Fala galera, olha quem tá aqui de novo, sou eu mesmo hein Mais um vídeo reagindo pra vocês aqui, eu tô no mesmo dia gravando Só troquei o boné pra aparecer aqui outro dia, mas é o mesmo dia mesmo Eu tô contando já, que senão vocês vão ficar falando, é a mesma roupa E realmente a mesma roupa, só mudou o boné, mas vamos lá, pera aí Não vou colocar o fone ainda Seguinte, no último vídeo vocês comentaram lá Milena, reage a mais esperada do ano, Dudu vs Jaya E eu como sempre atendo o pedido de vocês, vocês nunca atendem o meu de deixar o like Então dessa vez faz o favor, deixa o seu like aí que eu sei que vocês gostam da minha reação Já aproveita pra se inscrever também, mas vamos lá, não quero enrolar muito não A mais esperada do ano, Dudu vs Jaya, Luke, Batalha do Atlântico Olha só, tá com 2 milhões e meio de view, 200 mil likes, parece ser boa Vocês pediram bastante essa batalha, então vamos lá assistir Fone de rector posicionado, espero que vocês também já tenham dado seu like Vamos lá, sem muita enrolação, 1, 2, 3 e vai, bora ó Valeu a pena esperar Brasil, Vitória Espírito Santo, BR BR pra quem não sabe é Brasil né, tem quem tá confuso aí Esse aí é quem, que tá com o negocinho azulzinho pendurado no cabelinho É o Dudu, Jaya, eu não sei quem é quem, mas vamos lá ó Uma realização Batalha do Atlântico Vai, bora tá O bom é o filme maker né, que filma bom mesmo, olha lá ó Olha lá ó, olha que filmagem incrível, parou de filmar, só porque eu... Ah, voltou, obrigado, filme maker Desculpa, eu não vou mais te ofender Tudo desfocado Comprar a lente 200mm, aí fica filmando assim, tá Jaya e Dudu Não sei se vocês estão no certo, mas o Jaya que tem a minha chim Mata a escada do Trap 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 Mata a escada do Trap, eu não sei Cê joga Boom Bap ou qualquer beat agora, irmão, te ensino, sou sensei Eu vou ser como o rei do flow Eu vou ter que te lembrar o título que você mesmo se deu Eu não preciso, eles que vão gritar E agora que tá tudo bem Quero ver você mandar uma rima, ninguém ganha nessa batalha aqui sem copiar alguém Que utilidade, na verdade, talento, você não tem Mas hoje você tá longe da Bahia, eu vou matar você sem bato, porra do sua game Não, não, não me bota com isso Na verdade, mano, isso é comum Mano, eu não nasci um rei Trabalhei e me tornei um Mata agora, como eu faço Deixa aqui comigo, J.A. Luke, tá chegando na levada, eu me partilho seu espaço Mata, eu tô falando pra caralho Tá ligado, mano, é que eu sei Vou matando esse cara agora, mano, eu lembro que você até falou que era sensei Mata, você fala que é sensei Mata, você tem dado o que cê manca 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 Você agora se tornou um rei Mas agora eu faço o que eu posso Mano, o Espírito Santo nunca foi visto Hoje em dia, sabe que é tudo nosso Olha o que esse cara fala Mando reparar, se quem de lia Pode perguntar lá no meu bairro Quanto que teve 200 mil na Bahia Você sabe, eu me amando bem Você é todo visualização Então espera que eu trouxe também Sem questão de globalização Mano, sabe, eu sou sujeito homem Espírito Santo desconhecido hoje Tem grito de guerra com o meu nome Caralho Caralho Mano, isso é mentira Cês sabem como é que eu faço Que é bem, bem Quem conhece até sabe Que eu grito Dudu, você não pode com a gang Galera, vamos parar de gritar Que eu não consigo entender a rima Talvez vocês me escutam Mano, você está falando Mano, você corre perigo Disse o cara que você é conhecido Como quer comparar tu comigo Mano, agora pode parar Você pagou a sua passagem Disse que eu não posso Mas agora você vai pegar Não paguei a minha passagem Cês sabem te matar E você fica só Realmente a gente é comparado Mas sem comparado Não quer dizer que eu sou pior Mano, é ligado, mano Então pode parar Realmente a trânsito catagou Minha passagem Vim no seu estado Aqui para te matar Bravo, mano O ruim é que a galera Começa a berrar Eu não escuto nada O cara descoloriu A barba dele Não ficou muito bonito, não Não que eu seja O fiscal de beleza, né Mas assim Chama os MC Para fazer aquele flow Chama os MC Para fazer aquele flow Chama os MC Para fazer aquele flow Acho que essa é a hora que acertei Vai ... – Five, six, nine, six, four – Amemi, relaxa – Oivo – É a hora que acabou – A hora que aconteceu É a hora que acontece Eu feio Cada mês sem gam Continuing Vende na boca igual cocaína Enquanto os emissos em que é só flow Não dá show Toma um pouco no assunto é rima Caralho! Mano! Nessa aí mandou muito! Se assunto é rima, já é droga Então calma que Jay a lança Não pega essa, mano Você sabe, mano, que você é estrume Você fala que está gerado, mas não toma banho Então melhor você pegar ou lança perfume Mano, eu estou sempre tomando Você lança perfume, mas que absurdo Esses emissos vêm com a rima de frasco Parece que estava porando no tubo Mas sabe que você está nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no bar Enquanto os cria, rabisco o passinho Você sabe, mano, você não é meu aliado Jay a rabiscando, mas eu mandando a levada Eu te deixo entubado Tô pegando Nossa, esse mano que é muito bom Porque está mandando para o hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Ei, uu, mata esse cara agora Mano, percebeu que isso aqui é moço Você fala que o Jay está tão swag Meu mano, acho que você chapou um doce Jay a rabiscando, você percebeu que você é quadrilha Para falar que Jay a rabiscando, você deve estar no pai E das maravilhas Mas sabe que eu nunca te espero Você está careca, está de mochilinha Está sem swag, eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano Não acaba no seu parto Eu volto no tempo atrás do seu parto E saio sorrindo igual o Lys e o gato Mas eu tomei cogumelo, você sabe Não estou entendendo mais nada Mano, uu Aquela rima do maluco Nossa senhora, mano Que isso, cara Eu nunca tinha visto esse maluco rimar, não Esse Dudu aí Bizarro Bizarro esse maluco rimar, mano Vai A cara do maluco Peraí, peraí O que esse cara tá fazendo aqui? Olha lá, olha lá Ele faz assim, ó Olha lá, olha lá Vai, vai 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 Eu pego fogo melo, passo por cima do Dudu, dropando no Yoshi Ué! 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 Nesse freestyle, você não caminha, uai! Você quer me ganhar nessa batalha? Só se ficar louco, então pega a estrelinha! Ué! 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 Percebeu que você não é um moço Você é a Luke, princesa Jujuba Todos ricos, a princesa caroço Não entendi nada, mano Só foi legal, tipo, a nevada Eu não tenho princesa caroço Nem princesa Jujuba Amigo, você é bem que eu tô morando no prédio Minha casa é uma árvore Você tentando me ganhar Dica, mas tá imitando Jake Você falou de jogo, mano Agora eu te opimo Tô teclando dados Puxa minha espada Enquanto já é Luke Só me vence jogando pro Pimo Pimo, agora eu te cancelo Tá ligado que eu não espero Jogando Pimo É que você que falou de Jake Pra rimar até onde eu sou a Sparrow Jake Sparrow Dara Porque Dudu não é o Jake Sparrow Mas eu sou negro e carrego a Sparrow As claras do meu pescoço Mano Essa é a minha Mas é que você de agressividade Sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra No pescoço você tem o pérola negra Então fica tranquilo que eu te boto na garrafa O que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chitado no gosto Então se força para você ver se eu não te mato o lado nacional Mano, cara A seletiva nem acabou Não conta com ovo no cu da galinha Põe na sua seletiva, vai ser amassado Os caras são muito bravos, mano Que isso, cara Que isso Barulho pra batalha, seu filho é da f... Pesada, mano Pesada E aí? Quem ganhou? Quem ganhou? Barulho pra Jair Barulho pra Dudu Dudu, mano Arrebentou Esse Dudu manda muito, mano Manda muito Mas manda assim Tem 4 minutos de vídeo que é tudo tela preta Mas enfim, gente Tá aí a batalha que vocês pediram Dudu vs Jair Mano, esse Dudu manda muito Me manda mais batalha dele pra assistir, por favor Mano, esse moleque é muito bom Acho que eu nunca tinha visto ele aqui no canal Mas enfim Espero que vocês tenham curtido É nóis Muito obrigado Valeu Até o próximo vídeo Fui, galera Tchau